Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui nesse jogo que a cada um segundo a gente pula mais alto. Então eu já tô aqui no segundo 12, sei lá, né? E a gente tem que conseguir chegar até o final dessas torres aqui, né? Então vamos ver se a gente consegue chegar no final de alguma dessas torres, né? Então vamos lá. Eu já tô conseguindo, vamos ver, até que andar eu consigo chegar. Tá, consigo chegar até... Nossa! Acho que a gente tem que ir pulando, né? Pra chegar lá no final, né? Tem que ir passando por esses andares e tudo mais. E tem essas torres aqui, gente, que elas são torres VIPs. E, se eu não me engano, quando a gente chega no final dessa torre, a gente vai pra aquela torre ali de Tons Pastéis. E aquela outra torre ali de vermelha e vai indo nas outras torres. E eu já consegui chegar aqui no vermelho. Já tô... Aqui, ó. Tô no laranja. Vamos ver. Vou acelerar aí. Consegui chegar aqui, opa, nessa fase aqui, ciano. E eu tô com 95 pulos. Então a gente tem que... Vamos ver quantos pulos a gente vai precisar pra tentar chegar ali no final, que eu acho que é o roxo, né? É, o final é o roxo. Falta o rosa claro e o rosa escuro. Aí a gente chega no roxo. E eu já passei por todas aquelas cores, gente. Olha isso daqui. Eu passei por todas essas cores. E a gente ainda falta umas duas, umas três cores, assim, pra gente chegar no final. E eu já tô com cento e poucos pulos. Então vamos lá, né? Olá, gente. Eu já tô com cento e cinquenta e poucos pulos. E eu já tô quase chegando no rosa claro. E falta muito pouquinho. Olha isso daqui, gente. Falta muito pouco pra eu chegar aqui no rosa claro. Então vamos ver. Aê, cheguei no rosa claro. Agora meu objetivo é chegar no rosa escuro. E falta um pouquinho, né? Falta, sei lá, sei lá quanto falta, mas falta um pouquinho, né? E tem umas pessoas aqui comigo, né? Vamos ver. Pulei tudo aquilo, gente. Já pulei tudo aquilo ali embaixo. E vamos tentar chegar no final, né? Vou acelerar mais um pouquinho aqui. Gente, eu já estou com duzentos e poucos pulos. E, gente, é muito pulo mesmo. Falta ainda um pouquinho de pulo pra eu chegar. Então vou acelerar mais um pouquinho aqui. Gente, eu já tô aqui há algum tempinho pulando. E falta muito pouco pra chegar lá no final do rosa claro. E olha a minha quantidade de pulos. Aê, cheguei no rosa escuro. Gente, o rosa escuro é muito alto. E eu vou dar um pulinho aqui pra vocês verem como eu tô pulando alto. Olha isso daqui, ó. Eu nem consigo ver o chão, mas tô pulando muito alto, gente. Tá, né? Mas vamos lá, então, ver se a gente consegue chegar ali no final, ali no rosto, né? Gente, tem umas meninas lá em cima que, tipo assim, elas estão voando, sabe? Olha lá. Elas estão voando, aquelas meninas. E eu não sei como é que faz. Acho que é Robux, né? Mas, tipo assim, elas estão voando, gente. Olha lá, muito alto. Vamos lá. Gente, eu já tô aqui quase chegando ali no roxo. E quando eu chegar ali no roxo, só vai faltar subir o roxo. E eu acho que eu já vou ter terminado, né? É, eu acho que eu já vou ter terminado. Falta muito pouco pra eu chegar ali no roxo. Então, vamos continuar aqui pulando. Enquanto isso, gente, ficou aqui olhando. Ah lá, cheguei no roxo. Cheguei no roxo, gente. E o roxo é a última fase. Então, eu vou passar aqui o roxo e vamos ver qual... O que que vai acontecer se eu chegar aqui no roxo, né? No final. E, gente, eu cheguei aqui no roxo e eu tô com 370 e poucos pulos. E é muito pulo, né, gente? Então, vamos ver quantos pulos eu vou ter quando eu for chegar no final, né? Então, vamos lá. Gente, tem um negócio ali em cima que é quando você chegar no final, né? Tem um botão escrito toque, né? Então, vamos ver o que que vai acontecer quando a gente chegar ali no final. Gente, eu já tô quase chegando no final. E, olha só, gente, falta muito pouco. Então, vamos ver, né, o que que tem ali no final. Será que é pra próxima torre? Vamos ver, né? E tá bem pertinho de chegar no final. Então, quando eu chegar ali no final, eu volto com vocês. Gente, eu cheguei no final. Olha isso daqui. Eu ganhei primeiro, né? E tem um botão aqui escrito pra tocar. E, olha, gente, quanto que eu tive que pular até chegar aqui, gente. Tem muito pulo. E eu tô com 460 e poucos pulos. Então, vamos lá. Vamos ver o que que tem aqui. Ai, a gente volta pro início. Então, ah, eu consegui aqui o primeiro. Então, olha, eu consegui o de doces. Olha que legal. Consegui o de doces. E tem chocolate, pirulito. E, mas então, gente, se vocês quiserem que eu jogue esse aqui, que é o dos doces. Então, deixem bastante like, se inscrevam no canal. E tchau, gente!